E aí galera do farm, como é que vocês estão? Bão demais da conta? Estou eu aqui de novo, Andrade da ML Monge, mais uma vez eu já agora aqui para mostrar para vocês o mapa que eu prometi para vocês que eu ia trazer, vídeo hoje, hoje sim, cara, onde nós estamos? Exatamente, Fazenda Talismã, eu estou colhendo ali um rois, mas vamos deixar já umas especificações para vocês aqui rápido, bem rápido, assim, para não ficar passando e tomando muito tempo de vocês, opa, macharré não, calma aí, rapaz Está mudando bastante a textura aqui, porque como é uma conversão, vocês já sabem disso, certo? E tem uma coisa, as lavouras ainda não estão com aquela água, que você coloca e tira a água da lavoura quando vocês querem Vai ter? Sim, vai ter, né? Porque, vou dizendo, eu queria ter tido a capacidade de colocar isso nesse mapa aqui, mas aí teve vários problemas, igual falei no outro vídeo, sobre o Wesley, que é um trabalho dele, não, né, conseguir é, tá, nós finalizando, né, o serviço, os mapas, não liberar os mapas tudo que a gente tinha então não veio a V2 desse mapa, né? E alguns outros problemas também, deixa eu achar aqui uma câmera melhor, porque assim, vocês sabem que eu não sou acostumado eu não curto muito na câmera externa, o trânsito ali, ó, é porque isso aqui é uma base de outro mapa, tá? Então aquele trânsito ali, vocês ignoram, não falam nada a vocês, vocês fiquem quietos, né? Então aqui, ó, as placas ainda estão brancas, certo? Tem bastante textura para puxar ainda, o mapa foi convertido e já está caminhando para o jogo aqui e já botamos algumas coisas para funcionar, entendeu? Então, graças a ele, agradecer ao tio tio Wesley, como sempre, ainda está junto com a gente, que se eu sei hoje fazer alguma coisa, é graças ao tio Wesley, né? Sim, teve bastante tutoriais de outras pessoas, teve outros ensinamentos mas o cargo chefe aí do ensinamento foi do tio Wesley, certo? Vamos lá, esculturas do mapa, região carioca, né? Esculturas todas alinhadas, o arroz, né? Predominante, é uma área que eu queria muito, porque essa fazenda aqui é de uma região que predomina bastante, é onde era da minha família e temos também, é o nome Fazenda Talismã, destinado, né? É lógico, a família lá do Campo Leonardo, né? Então a região do pessoal do Goiás, muito conhecido, lá do sertaneiro, né? Com certeza vocês também já teve uma sofrência ouvindo as músicas deles, né? Essas áreas aqui vão ser remodeladas, tá? Nada que vocês estão vendo aqui desse mapa que ele está padrão, do jeito que ele veio do 19. Então as modificações para Camero 92 estão sendo feitas. Eu estou brincando aqui com algumas coisas básicas aqui, por causa que o tio Andrade quer mais ou menos trazer bastante novidades pra vocês. Agradecer a todo mundo aí que está se inscrevendo no canal, que está deixando um comentário, que está deixando um like. Eu sei, o tio Andrade está demorando para responder os comentários, mas entenda, é muito trampo pro tio. O tio vai responder hoje, né? O dia que você está gravando esse vídeo, comentário de dois vídeos. Mas eu vou responder, vocês podem ter certeza disso, que nenhum vai ficar aí no vácuo, porque eu acho isso errado. Vocês tiram o tempo de vocês pra assistir o vídeo, pra deixar um comentário, e eu vou lá e, né? Não posso ir lá, isso é coisa feia. Não faça isso, né? Eu vou deixar esse caminhão aqui. Aquela outra fazenda que eu mostrei lá pra vocês, vocês viram, foram a agropecuária São Pedro, né? Eu ainda estou tendo bastante brigas com o meu monitor, tentando achar uma qualidade gráfica que boa, né? Que fique tranquilo, só que ainda eu vejo que em alguns cantos, assim, o monitor não dá conta de acompanhar a placa de vídeo. Mas tudo bem, não vou me entrar por estresse, não é por isso que a gente vai parar de trazer conteúdo pra vocês, até eu conseguir aí um outro, né? Um outro, como é que fala? Um outro monitor decente melhor, porque não adianta, sei lá também, comprar qualquer coisa, e esse qualquer coisa não vai resolver o nosso problema. O certo aqui, Andrade, era tirar, Andrade, tinha que tirar, né? A questão das... Ah, agora as lavouras, sim, vai ser colocado, gente, calma. Tá sendo bastante coisa feita aqui, é só pra dar uma amostra pra vocês da paisagem do mapa, como que vai ser feita, aquela parte de lá vai ter umas lavouras, né? Que era o que eu queria ter feito isso. No 19 não foi feito, tá vendo? Lá tem outro parruizinho lá, outra lavourinha. Aqui vai ser feita, toda a ondulação da estrada. Cara, vocês vão gostar, tá? A água aí vai ser por um motor, Andrade? Não. Vai ser como se fosse com portas. E é igual é na vida real. Então, você vai encher uma lavoura pra você encher ela, ou você encher ela, ou você manda pra um rio de água que vai passar por baixo, que vai pra outra, porque essa região aqui é toda banhada por um rio, ó. Lógico, na vida real o rio não é dessa largura que tá ali, porque é o final do mapa. É um rio, vamos supor assim, um rio de... Cara, a parte mais larga do rio Bom Jardim vai ser o que, cara? Vai lá. Ele vai dar uns 6 a 8 metros, estourando, tá? A parte mais larga na época das águas ali. Na parte da seca não, tem partes dele que até para de correr água, Então, é mais ou menos isso. Tem alguns seus afluentes ali, né? Sobre a questão do... Do... Do barrinho, né? Tem que chover, tá, gente? Tem que chover pra aparecer aquele efeito da... Como se fosse do atoleiro, tá bom? Então, é um molde que a gente vai estar usando e eu modifiquei pra ele reconhecer as culturas aí, a sujeira tá modificada, isso aqui é coisa que tem tutoriais. Como vocês colocaram assim, ó, essa terra vermelha quando você estiver jogando no mapa da terra vermelha, vai lá nos tutoriais, tem um canal do Zegame, né? É outro nome, eu... Depois eu tô trazendo o nome do canal do Zegame certinho, né? Que ele tem esse tutorial ensinando a ficar com essa terra vermelhada, assim, ó. Terra bem bonita, né? De acordo com o... O mapa que você esteja jogando, tá? Beleza? Ah, mas a cor do seu jogo tá bem vermelha, mas não tá estalacando. Cara, filtros da indivíduo, tá? Se a gente desligar aqui, muda completamente, né? Tá aí o HD. É tudo... Tudo no talo do jogo, mas... Sem filtros não dá pra jogar. Não sei porquê, não acostumei. Não tô usando recheio, então é mais ou menos isso. E vamos falar sobre os mapas. O campinho das missões tá chegando ali na sua fase final. Fase de ajuste. Tô fazendo teste, tô fazendo um monte de coisa no mapa. Só que assim, gente. Eu não tenho só o campinho das missões pra não mexer. A gente mexe em outros mapas. Tem suporte também, né? Juntamente ali com a ML, com o Christian, né? Sempre que a gente... O Christian tá fazendo os trabalhos, a gente pode ajudar ali. Por quê? Pra quem não sabe, a gente faz parte da ML, né? Porque a parte renegados ali, da equipe renegada ali, é a parte sequeira. Que envolve o tio Araguaia, que envolve o tio Wesley, né? E entre mais. Então, a gente tá fazendo essa função pra ter mais mods pra vocês, mais mapas, entendeu? Porque se, assim, eu fosse esperar a equipe montar pra ter mais mapas, vocês iam ter só um mapa. Ou dois mapas só. Então, não. Com essa junção, cara, eu tô com cinco mapas já quase prontos. Seis mapas com o novo projeto. Então, assim, são seis mapas. Então, isso não é melhor pra vocês? Deixem nos comentários pra gente. Mas eu acho que isso, sim, é uma junção legal pra vocês, entendeu? Em vez de sair dois, três mapas ali numa carga de tempo demorada e um trabalho excessivo só em uma pessoa fazendo, ou duas no máximo, vocês vão ter uma carga de mapas de liberação de mods muito maior pra vocês. Então, pra isso aí, pra vocês saberem, né? Quando libera um mapa? Muita gente pergunta isso. Cara, assiste o vídeo, tá? Assiste o vídeo, porque a gente já tinha aí o tempo de fazer o vídeo pra estar respondendo vocês, sabe? A pessoa mal assiste o minuto do vídeo ali, não assiste nada e já pergunta. Cara, eu tô falando assim que o mapa for terminado, finalizado. Ainda tem os meus testes, ainda tem os meus membros, né? Porque os membros pegam o mapa primeiro, isso aí, todo mundo já sabe. E, aliás, vim cá falar também, desculpem meus membros aí do canal, que tá demorando o Saimonde pra vocês. Mas por que tá demorando o Saimonde? É porque é muito mapa. Então não finaliza. Ontem, agradecer aí, com o tio Fabinho, né? Ontem nós tivemos lá no Discord, fizemos todas as gravações, as imagens. Se eu não me engano, o vídeo de sexta-feira já vai vir cantina das missões, mostrando já os outros animais que foram colocados. Já meio que ali o finalizar do vídeo, entendeu? Já pra vocês viram ali, no finalizar do vídeo ali, as novas coisas, as novas surpresas que tem. A homenagem ao tio Fabinho foi feita. Lembra que eu falei que tinha um galpão lá que a gente tava esperando pra fazer uma homenagem pro tio Fabinho? Exatamente. Foi feita essa homenagem. Já tá quase tudo 100%. Só falta eu terminar um áudio. Assim que eu largar a gravação aqui, renderizando, eu já vou começar a mexer nesse áudio lá. Que já colocamos o áudio ali da janela que nós queríamos colocar, né? Dele meio que debochando. Vocês vão entender no vídeo de sexta-feira, então, já pra não perder aí nenhum vídeo, nenhuma coisa nova que a gente vai tá trazendo aí, vocês já, né? Eu tenho um talho do sininho aí, né? De notificação. Então, vocês ativam esse bichinho aí. Tem um outro aí também, que se vocês achar que é decentemente seguido o conteúdo do canal, sempre respeitando o pessoal nos comentários aí, e vocês também se inscrevem aí também, né? Se vocês achar que é de qualidade pra vocês assistirem os vídeos, né? Qualidades que eu falo em mods, né? Em pros, entretenimento, conhecimentos. E o like fica por conta de vocês, tá? Beleza? Porque aqui não tem nenhum chorão por causa de like, inscrito, não. Aí fica no nível arbítrio de vocês, tá certo? Agora vamos falar outra coisa também. O pessoal do Mod Hub entrou em contato comigo assim, né? Trazendo umas coisas. Cara, eu não vou tá trazendo as DLCs que o Mod Hub manda pra mim, pra me mostrar vídeos rápidos e das coisas que estão sabendo. Porque pra quem não sabe, a gente faz parte também ali do... Vamos dizer assim, pessoas que recebem coisas do jogo, né? Então a gente faz parte ali também, só que eu nunca trouxe conteúdo sobre isso. Mas tem aí os links pra quem quiser comprar qualquer coisa do farm aí, DLC, jogo. Tá aí na descrição todas as DLCs, tudo certinho aí pra quem quiser, né? Já encheu minha maquininha, mas vai aonde, neném? Que que é isso? Então, o que acontece? E também, vendo os comentários da galera dos consoles, né? Que sempre fala, pô cara, você traz uns mapas legais aí, mas vocês não traz pra gente. E tal, 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 tal. Tá, galera, é o seguinte. O tio Andrade tá com um projeto aí. Tá com um projeto em andamento. Só que eu não sei quando que vai ser liberado. Porque isso aí vai depender bastante da Tia Giants, tá? Não depende de mim. Depende da Giants. Sobre questão de liberação de... De mapa. De tudo, né? Então o tio Sim tá tentando. Mas o tio Araguaia mandar mais alguns mapas. Talvez Wesley vai mandar alguns deles também pro Mod Hub. E a gente só pede apoio. E é aquilo que eu ia falar. Por que que você traz mais pra PC do que pra console? Porque quem me apoia é a galera do PC. Entendeu? Então por isso que eu escuto mais a comunidade do PC. Porque é eles que sempre tão junto comigo. É eles que tão sempre nos vídeos. É eles que são membros do canal. Entendeu? Então é eles que tão ajudando. Então por isso que eu trago mais privilégios para o PC. E não trago pros consoles. Mas eu tô afim sim de trazer alguns trabalhos pro console. Porque agora também tem mais entendimento. Mais conhecimento um pouco. E uma galera ali que tem a averiguação. O Araguaia Vale, né? Que é o do Araguaia, do Marcos. Que também faz parte da equipe Renegados. Vai sofrer algumas atualizações, tá? Vai sofrer umas melhorias ali. Algumas coisinhas que tá implantando. Que a gente vai ajudar ele a implantar mais coisas no Araguaia Vale. Então futuramente talvez pode sair uma atualização no Araguaia Vale. Certo? E o que mais que o tio Andrade tem pra falar aqui? Eu gosto que o tio Andrade tem sóis pra falar. Eu não vou enrolar muito aqui não, cara. Porque é uma coisa que vocês sabem. Que todo vídeo meu, todo... Eu não sou. Ele tá enrolando aí. Fazendo vocês perder o tempo aqui no vídeo. Me mostrando coisa. Tio Andrade, você vai mostrar o mapa? Mostra o mapa, mostra o mapa, mostra pra ele. Ainda não. Vamos deixar o tio Wesley fazendo as modificações que estão sendo feitas. Que mais é o tio Wesley que tá mexendo nisso aqui. Eu estou mexendo na Agropecuária São Pedro e no Campina das Missões, né? Então eu tô trabalhando mais severamente nesses dois mapas. Eu acho que o Campina das Missões, até no próximo final de semana aí, eu já tô em bastante parte de testes dele já finalmente. Porque eu vou colocando as coisas ali e já vou fazendo os meus testes, né? Porque eu sou desses. Porque muitas vezes você deixa pra galera testar, os membros testar e muitas vezes eles não fazem o teste que a gente realmente queria. Como que se testa o mapa então, Andrade? Ah, você vai fazer as vacas produzir leite, vai ver se tá produzindo strume. Se você colocar um negócio lá do lado do esterco, sólido ou líquido, vai tá funcionando. Se as vendas estão funcionando. Se a palha aqui, ó, tá funcionando certinho. Se o encarnamento tá certinho. A outra coisa que a gente sempre em quando manda o mapa pra testar é a galera esquece de olhar. Se a barra de corte tá puxando, se a barra de corte tá fazendo poeira. Porque isso tudo é coisas do mapa. Então se você muda a cultura e não coloca isso dentro do mapa, muito tipo assim. Ah, essa colhedeira aqui tá bugada. Sim, pode acontecer muitas vezes. Sim. A colhedeira pra tá bugada. Mas aí você pega uma colhedeira já conhecida, igual essa aqui, ó, do Rolls. Muito bem feita, muito bem feita lá. Tá vendo? Puxando certinho a cultura lá. A palha do arroz mesmo, ó. Olha lá. Puxando certinho. Então isso são testes. Isso são coisas que a gente faz num teste de mapa, né? Ah, vamos ver o rastro. Vamos ver o arado, como é que tá. Então, tá. É esse que é o teste. Então muitas vezes a gente demoramos aí pra liberar um mapa pra vocês. Não é por maldade. É simplesmente testes. Testes e mais testes e horas jogadas. Certo? Então é isso aí. O tio Andrade aqui não vai demorar muito mais. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E fui.